Zou! Você tá de flaudinha, tá? Vamos mostrar sua flaudinha pra Tia Faela? Ó, Tia Faela, eu tô de bisoibente. É porque eu tô se usando de outra cara da minha mamãe, porque eu tô de TPM. É, olha lá as minhas bolsinhas, ó. Ah, mas te dá um vidinho, né? Zou, você não gostou? Não? Você não gostou da flaudinha? Não? Mas tá bonitinha, amor. Tá bom? Ficou legal. Ficou muito legal. Para de morder o chineiro da mamãe. Ó, não pode, viu? Safada. Hum. 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 Obrigado.